Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês a história do Entity 303 Sim galera, mais uma lenda do Minecraft como o Herobrine e o Lick e se você perdeu o vídeo onde eu falei a verdadeira história do Lick Você passa aí na descrição que vocês vão poder assistir esse vídeo, mas vamos pra história do Entity 303 303 era um funcionário da Mojang que foi demitido e por ser demitido da Mojang ele resolveu se vingar Colocando um vírus no Minecraft O relato de um player que havia encontrado 303 foi assim Ele estava jogando Minecraft em seu Xbox em modo multiplayer com seus amigos E eles estavam em modo criativo e com a dificuldade no Pacífico para construir uma grande cidade sem ter nenhum problema com mobs E do nada uma casa começou a pegar fogo, mas eles pensaram que era só uma brincadeira, alguém estava trolando ali, estava de brincadeira Mas logo após disso outra casa começou a pegar fogo, então decidiram se reunir para ver se não era ninguém ali Foi então que todas as casas começaram a pegar fogo, depois de alguns acontecimentos ele resolveu conectar em seu computador o seu Xbox Para usar um programa que lê códigos fontes para descobrir o que estava acontecendo ali Quando ele foi perceber que o código era chamado de Entity 303 E eles viram que nos códigos esse Entity 303 tinha pegado vários itens como até o próprio isqueiro que tacou fogo nas casas Depois disso esse player foi procurar em alguns fóruns para ver se alguém tinha passado pela mesma situação, pela mesma coisa Então ele encontrou um jogador que conseguiu ver a entidade, ele dizia que estava jogando com seu amigo em uma rede privada Então só eles dois iam jogar no servidor e do nada começou a acontecer coisas estranhas E bem longe ele estava avistando algo que se parecia com um mob E essa criatura tinha os olhos vermelhos e usava uma roupa branca Então essa criatura seria a Entity 303, a Entidade 303 que é o funcionário da Mojang que jogou vírus no Minecraft Muitos acreditam que o funcionário 303 pode ser um hacker Então você pode até encontrar ele mesmo no modo offline Sem estar conectado a nenhuma rede Wi-Fi, sem estar conectado a internet Você pode encontrar o Entity 303 Mas bom galera, esse aqui foi o vídeo contando a verdadeira história da Entidade 303 E espero que vocês tenham gostado né Se você gostou, deixe o seu like embaixo que é muito importante mesmo Mas é isso galera, se inscreva aí no canal se ainda não for inscrito E até mais Tchau